Em entrevista com o jornalista militante da Folha de São Paulo, Pastor Silas Malafaia ataca Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Magno Malta e veja o que aconteceu. Meus amigos, o Pastor Silas Malafaia foi entrevistado pela jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. E nessa entrevista, ele detonou Nicolas Ferreira, Magno Malta e o que chamou mais atenção foi ele ter chamado Bolsonaro de porcaria de líder, omisso e frouxo. E deixou a jornalista da esquerda muito feliz. Olha só. Bom, Pastor, bom dia. E o que eu queria saber é o seguinte, Pastor, que balanço que o senhor faz dessas eleições? E o senhor foi a pessoa, talvez, acho que só o prefeito Ricardo Nunes se empenhou tanto em derrotar o Marçal, né, como o senhor. Então eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa eleição em São Paulo e um pouquinho sobre o papel do presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem informação de que só entrou depois de amarrado no final dessa campanha. Como é que foi isso? Bem, eu, nessas eleições de São Paulo, eu tive duas alegrias e quatro decepções. Para começar a história. Duas alegrias e quatro decepções. Eu vou começar pela alegria. Primeiro, a alegria da postura do governador de São Paulo, o Tarcísio. Líder não anda atrás de povo. Líder guia, anda na frente. Liderança não é sobre seguidores, é sobre propósitos. Liderança não é sobre seguidores. Você não é um verdadeiro líder, até que você não ande sozinho. Então, o Tarcísio ganhou muito comigo. Porque um líder não está preocupado com redes sociais. Se você vai perder ou ganhar. Como eu, eu fui. Eu sofri um bombardeio da milícia digital dele de robô que ninguém recebeu. Dele quem, do Marcelo? É, do Pablo Marcelo. E o ser humano, ô Mônica, eu sou psicólogo, existe uma coisa de gatilho mental. Se quatro pessoas na rua estiverem olhando para o céu, 80% de quem passava olhar para o céu. Então, o que é que ele fez? Quando ele usa robô e a milícia dele, ele faz com que as pessoas pensem que eu estou errado e ele está certo. Então, não foi uma brincadeira. Eu perdi, Mônica, 1,5% de seguidores. 1,5% de seguidores. Com toda a guerra e a milícia que esse cara usou, e robô que ele usou, eu perdi 1,5%. Ok. Então, vai aí a minha primeira palavra para quem, a minha alegria, não é? O segundo, foi com a posição de Gaia, o deputado federal de Goiânia, de Goiás. Ele, que, em início, estava assim de maneira, apoiando indiretamente o Marcelo, porque botou a fala do Nicolas, mas foi homem de caráter ao documento do forjado médico, ele vinha a público dizendo, não, aí não, aí não, isso aí não. Então, um homem que mostra seu caráter, sabe, ele dá um passo atrás, porque a grandeza de um ser humano não são seus acertos, mas sim reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, aqui estão, certo, as minhas duas alegrias. Então, eu vou para as decepções, começando numa ordem, tá? De decepção, do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com o Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, ficou assim. O que está em jogo é 2026, esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Por quê? Medo? Hã? Medo? Por quê? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal, e esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas. Você sabia? Nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. É. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de policieiro velho. E eu vou te provar. Número um, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele. No mesmo boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de dois copos. Um está cheio de veneno. O outro você não sabe. Então, eu vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem. Ontem. Ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não. É. Se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. É. Outros aí também têm que ser incriminados. Como o Janones, que mentiu, existe uma diferença. No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez, é reclusão, cadeia, penitenciária, de 1 a 5 anos. Quando você calunia de fama, é detenção. De 6 a 2 anos, que ninguém vai para a cadeia, por causa disso, já viu, paga a multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar, para proteger esse bandido, que merece a cadeia, decepção total. usou a politicagem velha, para proteger quem é pobre. Não teve a dignidade, eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade, para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada, de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer. Você vai crescer. Não deu nem pelota. Essa é a terceira. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido, no mundo político, por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem. Eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato à vista em uma chapa e declara, olha, a mulher lá, pode usar meu nome. finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas Deus já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo? Ficou em cima do muro, fazendo duas finalizações. ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Lunes não passar, você apoia o Marçal? Contra a Bolo, toque a um, ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei pra ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna pra Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora falar bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual é a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai pro segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta. dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando pros dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem nenhuma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, que baseia em redes sociais, não quer se comportar, se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Pra ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. doビrô? Líder no